E aí, Erivaldo Barbosa e Lídia trazendo as informações da política. Vamos falar, já que estamos falando de doutor Pessoa, Erivaldo, vamos falar sobre a organização dos republicanos para que doutor Pessoa possa assumi-lo. E, claro, a expectativa é que lideranças políticas estejam juntos para a formação dessa nova sigla, ou da reorganização dessa sigla. É, o doutor Pessoa, com o seu grupo político, já tem feito há algum tempo esse trabalho de tentar construir um partido. Agora, de fato, esse partido é o Republicanos e o foco, segundo o prefeito Joelson, é a formação da chapa proporcional. E eles estão aí construindo uma estratégia que agora passa pela possibilidade de filiação de parlamentares. Vamos ver. Não vou usar a palavra prestar fidelidade ao prefeito, mas nós estamos na democracia. Se nós estamos criando um partido que o presidente nacional do partido acredita na gente, eu não posso deixar alavanteir. Estou até falando francês, alavanteir. Então, vai ter uma conversação republicana com todos eles. Não é aberta as porteiras, se quiser comparar com... Mas não vou tirar essa comparação, senão alguém vai dizer, é bom e é não sei o que. Não vou deixar à vontade. Nós vamos ter conversação republicana com todos aqueles que vierem fazer parte do Republicanos. Diálogos Republicanos para o Republicanos, né, Lídia? É, e esse diálogo que está chamando muita atenção aí na construção dessa chapa do Republicanos, a chapa proporcional, mas que envolve, claro, a estratégia majoritária. Essas lideranças que vão ingressar ao partido querem saber qual vai ser a posição majoritária do Republicanos. Candidatura própria? A viabilidade é muito pequena. Então, tem aí outras opções. Tem Silvio Mendes, tem Rafael Fontelos, tem o Austin Bonfim como terceira via. O PL, com o Major Diego. É, o Major Diego, até o momento, né, tem essas pré-candidaturas aí colocadas. Então, esse partido vai fechar com algum desses lados ou vai liberar essas lideranças? O que se fala nos bastidores é que o partido vai liberar. A doutor Pessoa disse que vai conversar de forma republicana, Joelson, para definir aí essa posição, essa estratégia do Republicanos. Mas a tendência, de fato, é que ocorra essa liberação. Pelo menos é o que diz as lideranças com quem eu converso. Bom, vamos falar agora a respeito das filiações que aconteceram. Ontem, a Levaldo Barbosa trazendo a informação de bastidor de que a ida de prefeitos para, saindo da oposição, indo para a base de sustentação ao governo, geraram barraco. Pois é, Joelson. Isso tudo foi por conta da prefeita de Cocal de Telha, aqui pertinho de Campo Maior. A prefeita Karine Araújo, esposa do Rodrigão, que é liderança política de Cocal de Telha, aderiram os dois ao PSD. Eles eram do Progressistas. O prefeito de Porto, Dó Barcelá, uma liderança importante do Progressistas, também da região norte, teria feito aí duras críticas, num áudio vazado, inclusive a extra política, mais no campo até pessoal do que propriamente o político. Isso provocou uma celeua muito grande, uma onda de reação que foi da própria prefeita Karine, do esposo, que é o Rodrigão, até do pré-candidato Rafael Fonteles. E agora, pela manhã, enquanto visitava lá, inaugurava obras no sul do estado, o governador Wellington Dias, que também se manifestou, ou manifestou solidariedade, não é, Lídia? A prefeita que, segundo ela, foi atingida pessoalmente pelas críticas, pelo que ela considera de ataques fora do campo político, em relação à postura que tomou, nesse momento, da disputa política majoritária no Piauí. Olha, é o que diz, né? O jogo é muito bruto, né, Levaldo Barbano? É, duríssimo. Não é brincadeira, duro.